A molecada e travessas e brotas, categorias Juvenil Feminino e Juvenil Masculino. Um trânsito fantástico para sair das corredeiras do rio Juquiá para chegar até Juquitiba. Justifico o atraso da galera, mas estão aqui marcando presença. Eu te tenho com a certeza de que você pode ir, te amo com a certeza de que irá voltar pra gente ser feliz. Você surgiu e juntos conseguimos ir mais longe Você dividiu comigo a sua história Ainda ajudou a construir caminho Hoje mais do que nunca somos dois A nossa liberdade é um e nos prende Eu te amo com você O tempo que for Pra ficarmos juntos Mais uma vez Te amo com a certeza de que você pode ir Te tenho com a certeza de que irá voltar Pra gente ser feliz Você chegou e juntos conseguimos ir mais longe Você dividiu comigo a sua história Ele me ajudou a construir a minha vida Hoje faz o que nunca somos dois Vai dizer que o tempo não parou naquele momento Eu espero você o tempo que for Pra ficar juntos Mas uma vez Não parou naquele momento Eu espero você o tempo que for Nós vamos estar juntos Estar juntos Eu sempre quis fazer você feliz Às vezes se deixava pra outra hora Eu sempre quis falar o que eu sentia Mas dessa vez foi o silêncio Que falou tudo Eu sempre quis fazer isso Pra te incentivar Boa salva de palmas Para as equipes Juvenil masculino E juvenil feminino Primeiro, segundo e terceiro Ou ao inverso Terceiro, segundo e primeiro Tchau